salve galerinha do youtube vamos continuar aqui o nosso joguinho feito por atari aqui a gente vai desenhar nossas salas nosso mapa aí com aberturas pra cima pra baixo pra esquerda pra direita combinadas aí né tem todas as posições aqui são 15 salas 16 né mas a primeira gente não vai utilizar tá fechada ali e vamos fazer isso no código bom a gente deixou o nosso programa assim tutorialzinho passado personagens se movimentando animando aí só que a gente vai mudar tudo primeiro vou remover esses set display kernel multi sprite já voltou o cenário como estava antes no lugar dele eu vou colocar outro kernel vou colocar kernel opt playfield colors a gente vai colorir o nosso playfield ok colocar aqui os personagens pra cima né posição xy dele vamos colar aqui o nosso primeiro cenário vou apagar esse de baixo aqui antigo agora vai ser esse grandão beleza todos abertos testar aí já 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 está com cores aleatórias aí né vamos apagar aqui o color pf funciona do mesmo jeito vou criar uma variável aqui f ela vai controlar qual o cenário que vai aparecer no momento né qual a sala então vou colocar aqui se caso f for igual a 1 vai aparecer o nosso segundo cenário e por igual a 2 vai aparecer o terceiro e assim por diante beleza aqui dá pra ver que a sala de cima está fechada se eu quiser deixar tudo vermelhinho faço isso aqui ó um espacinho não é preciso não né só por curiosidade aí ok bom essa linha de cima fechada as outras abertas eu vou colar todos aqui a gente vai fazer tudo de uma vez beleza aqui a direita e embaixo na direita na esquerda embaixo na esquerda direita aberta em cima direita esquerda todas as combinações aí ok possíveis para nossas quatro portas fiz aqui 15 cenários contando com 0 lá né que é o nosso padrão belezinha bom vamos fazer um teste para mostrar o mesmo né todas abertas se eu passar o nosso f aqui pra 1 ele não vai funcionar ainda ele não funciona ainda porque aqui eu criei uma label né e aqui embaixo eu tô mandando para o loop eu tenho que mandar ele ir para a nossa label para a nossa sala quando o programa terminar de ser lido agora vai funcionar vamos testar joia joia a parte de cima fechada como a gente viu lá o 2 parte de cima e a direita fechados e assim por diante vamos mudar a cor do cenário aqui colocar um cinza mais escuro né mais dark e agora a gente vai desenhar o nosso playfield linhas por linhas né o atari só desenha assim em barras joia joia só que ficou na mesma cor do quase na mesma cor do fundo deixa eu trocar aqui para a cor número 2 um pouco mais escura belezinha até o nosso cenário uma cor diferente é isso aí bom agora a gente vai pintar o nosso personagem tem que ser assim né set kernel option logo em cima do personagem set display kernel options a gente vai pintar nosso player 1 só pode fazer com ele né só com o player 1 vou pintar nessa cor aqui 240 que é a cor marrom belezinha bom se eu testar não vai acontecer nada né porque é para desenhar o player 1 deixa eu colocar em posições diferentes aqui e vai inverter tudo vamos mudar todos os players 0 para 1 senão não vai ter efeito né todas essas funções especiais vem com uma pegadinha né alguma coisa falta alguma coisa muda ou as duas coisas nesse caso aqui eu não posso usar o multisprite pelo menos eu não consegui se não dá erro né se eu colocar as duas funções ao mesmo tempo mas eu acho que dá para fazer sim né o pessoal aí faz belezinha todos os players mudado aqui eu não preciso mudar o joy né o controle é o mesmo beleza o nosso personagem está colorido aí só que não era isso que eu queria porque eu não setei todas as cores né todas as linhas dele e ele pegou aleatório aí as cores então vou setar aqui 4 4 4 70 70 o pessoal escolhe a cor que quiser eu já vou criar o meu personagem aqui até para dar um nome de filme para ele é muito comum no atari são 14 linhas né são bastante linhas aí belezinha aí o nosso personagem uma roupinha mais estilosa né tive que sacrificar alguns recursos para poder fazer isso bom quando eu coloco para cima ele está descendo né quando você tira o o multisprite ele inverte para baixo para cima agora ele vai voltar ao normal ó beleza não dá para perceber mas quando eu coloco o controle para baixo ele ia para cima bom aqui para poder trocar de sala simplesmente quando eu atravessar ela para a esquerda ou para a direita ou para cima ou para baixo eu vou mudar a nossa variável f que controla qual sala que vai abrir com o hand né o número aleatório só que vai dar um problema bom primeiro eu tenho que tirar esse f2 aqui senão vai ficar sempre na tela 2 beleza ainda não funciona porque o nosso rando vai gerar 256 e a gente só tem 16 salas beleza primeira vez aí que o atari fez mais do que eu esperava ele não está trocando né de baixo para cima a carinha dele está invertida agora está certo bom para funcionar o nosso rand eu vou colocar o rand e o número máximo que eu quero ali no caso o i comercial e o 15 são 16 posições o zero também conta então beleza quando eu atravesso as salas ele troca de cenário bacaninha na verdade eu não preciso entrar nas salas porque eu ainda não fiz colisão com as com as portas né vou fazer isso mais para frente bom é bom vou fazer isso até aqui para o pessoal ir se acostumando com essas funções fazendo suas experiências aí ok por enquanto é isso espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like aí e até a próxima galera vamos continuar aí o nosso joguinho feito para o atari 2600 valeu tchau 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 Tchau, tchau.